Olá, tudo bem? Está no ar o Orofino em Campo, o programa da Orofino Saúde Animal. E neste 10 de março de 2021, a gente continua reforçando aqui no programa que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na pecuária de corte. A nossa convidada é lá do Pará, conversa diretamente de redenção. Ela está à frente da Santa Alzira 2, propriedade localizada em Santa Maria das Barreiras, no Pará. Tem 600 matrizes e faz produção de bezerros. Bom, a convidada tem 37 anos, ela é mãe do Marco Antônio e do Daniel. Ela é fisioterapeuta de formação, mas é filha de pecuaristas. Então, a pecuária falou mais alto na profissão. Vamos conversar com ela, então? Viviane, muito obrigada pela sua participação aqui no Orofino em Campo. Muito obrigada a vocês pelo convite. Eu fiquei extremamente lisonjeada e feliz por esse convite, de poder estar aqui falando um pouquinho da minha história, do que a gente já viveu, do que ainda tem pela frente. Ô, Viviane, você cresceu, então, no meio dos bois, das vacas? Sim, desde pequenininha, né? Meu pai falava assim, férias na fazenda. A gente sempre, né? Desde pequeno, era a gente que, na verdade, só foi para a cidade quando teve que ir para a escola, né? Mas até antes era só na fazenda e depois todas as férias fazenda. Então, a gente cresceu ali, naquele ambiente, vivendo ali naquela vida. Que hoje eu falo assim, se existe vida melhor, eu ainda não sei. Mas aí você resolveu fazer fisioterapia, né? Resolvi. É, porque a gente, né? Meu pai esforçou e eu sempre gostei muito de estudar. E aí a gente, né? Coloca na cabeça que a gente vai atrás. E aí começa a procurar o que pode ser mais a ver com a gente. E aí foi quando eu fiz fisioterapia. É assim, apaixonada pelo que eu faço como fisioterapeuta. Eu acho que eu gosto muito e eu acho que eu cativo muito. Assim, eu acho que eu convenço que é muito bom. Eu falo que assim, as pessoas que estão em dúvida, se querem fazer fisioterapia, se vem conversar comigo é perigoso. Mas a pecuária é realmente assim... Vem cá que agora eu preciso de você aqui. A pecuária falou mais alto, né? O destino também acabou te levando para a pecuária. E aí, como foi o início de tudo? O início da Santa Alzira 2? Pois é, a Santa Alzira 2, ela vem da Santa Alzira, né? Com o desencarno do meu pai. Aí chegou um ponto que foi preciso dividir e falar cada um toma conta agora das suas coisas. E aí foi quando surgiu a Santa Alzira 2. E aí, nesse instante, eu ainda tentei levar as duas profissões meio juntas, mas foi meio que cambaleando e a gente foi tentando dar conta. Mas chega um ponto que os projetos que a gente desenvolve, que eu quis desenvolver na fazenda, exigiu que eu estivesse lá dentro, que eu estivesse mais participativa nessa função. Foi quando aí a Santa Alzira 2 levou a Viviane para dentro da fazenda mesmo. E aí a gente começa a se envolver nos projetos, e aí de um vai para outro, que vai para outro, e de repente você se vê totalmente envolvida em tudo que está acontecendo. O que antes era só delegado, né? Antes eu só falava o que tinha que fazer, e aí uma vez ou outra eu conseguia ir lá ver o que estava acontecendo. Passou a eu estar lá dentro e fazendo parte de todos eles, né? Tomando decisão diária do que é para fazer em cada um desses projetos. Perfeito. Hoje você está com 600 matrizes, né? Trabalha com a cria, e aí está tudo em família, porque os bezerros você entrega depois para a tua mãe, certo? Justamente. A gente só atravessa a ponte e passa para a área dela. E justamente aí ela faz a recria e a engorda desses bezerros. Que eu vendo para ela. Perfeito. Bom, quero saber também um pouco de como é ser mulher na pecuária, se você passou por algum preconceito. Só que isso, Vivi, a gente vai conversar no próximo bloco. Então, nossa, é daí que a gente volta com a Viviane, e tem também o time de atendimento ao cliente. Todo produtor sabe que animal doente é sinônimo de prejuízo. Por isso, é tão importante identificar cada enfermidade e tratar da maneira correta. O problema é quando a doença é silenciosa, e o produtor só vê os impactos no seu bolso. A coxidiose é a principal causa de diarreia negra, que acomete normalmente bezerros entre 15 e 60 dias de idade. A doença afeta as vilosidades do intestino, gerando prejuízo no ganho de peso, redução da conversão alimentar e aumento de gastos com medicamentos. O grande perigo da coxidiose é que apenas 5% dos animais doentes apresentam sintomas. O restante não manifesta sinais clínicos, mas impacta no bolso do produtor. Isocox é a solução da Ourofino, que previne e trata a coxidiose, para sua produtividade não parar de crescer. Administrado em dose única, Isocox tem ação rápida, é seguro para todas as fases de vida, previne lesões intestinais, e combate e controla diarreias, causadas por hemerioses. Isocox possui uma tecnologia exclusiva, que permite melhor homogenização do ativo micronizado após a agitação do produto, garantindo maior absorção do medicamento, perfeita dosificação aos animais e controle das principais espécies de hemeria. Animais tratados com Isocox apresentam maior ganho de peso frente ao grupo de animais não tratados. A inclusão de Isocox no protocolo de nascimento reduz em 45% a incidência de diarreias nos bezerros e ainda elimina a presença da diarreia negra, principal sinal clínico da hemeriose. O tratamento preventivo com Isocox evita lesões intestinais, garantindo maior saúde intestinal, aproveitamento dos nutrientes e, consequentemente, maior peso à desmama. Livre seu rebanho da coxidiose e não deixe sua produtividade parar de crescer. O Martins está cada vez mais junto de você, varejista. Estamos ainda mais conectados. No nosso atacado online, tem tudo para abastecer sua loja. São mais de 25 mil itens à sua disposição. E mais, o Martins te entrega de graça. Aproveite e faça já o seu pedido. martins.com.br Juntos, cada um vale mais. Orofine Campos está de volta e a nossa convidada de hoje é a Viviane Gomes. Ela é pecuarista e agora ela vai falar um pouquinho se ela passou por alguma situação, teve que provar algo por ser mulher à frente do negócio. Vivi, mas e aí o início de tudo? Ser mulher pecuarista, como é que foi? Foi difícil? Eu acho que eu fui sendo preparada, assim, nesse... A gente... Meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito observadores e sempre mostravam como que a gente deve se comportar, que a gente tem que ver o ambiente como que é. E aí, com isso, eu acho que é diferente de ser fisioterapeuta? É, é diferente de ser fisioterapeuta. Mas eu acho que não é difícil. Eu acho que a gente tendo bom senso e a gente respeitando os nossos limites, assim como respeitando também as nossas dificuldades, entendendo que a gente tem muito o que aprender e que a gente tem muito o que ouvir o outro. Eu, principalmente, né? Porque uma coisa é ser filha de pecuarista e estar ali passando férias e cuidando, abrindo porteira só e não tomando decisão. E, de repente, estar lá na frente tomando as decisões. E aí, quando você tem que tomar decisão, você tem que realmente entender o que está acontecendo. Então, no início, eu tive que aprender muito a ser pecuarista. Aprender o que realmente é tudo isso que o trabalho exige. Eu falo que o meu irmão estava rindo de mim esses dias, que eu falei assim, que parece que ele ia olhar e falava assim, ó, aquilo é uma bezerra, aquilo é um bezerro. E eu, um dia de longe, assim, eu vou saber o que é. Porque, para mim, parecia tão difícil, tão complicado. E aí, então, assim, só a vivência, só o nosso dia a dia em campo, só o nosso, a gente tem que ser, assim, muito observador. Ao mesmo tempo, é observador do que acontece no campo, mas é observador de pessoas. A gente tem que saber o que é o limite do outro. Então, assim, eu acho que os desafios existem, claro que existem, mas eu não acho que foram tão difíceis. eu acho que a gente tem que ter o bom senso e um feeling, um olhar, assim, de um olhar cuidadoso das situações, porque aí a gente aprende, né? Perfeito. Bom, a gente já está no finalzinho da nossa conversa. Eu sempre faço essa introdução aí da frase e peço para as convidadas completarem. Então, agora, por favor, ser mulher é? É ser alegria, é ser beleza, é ser observadora, é ser cuidadosa, é ser carinhosa, é enxergar o ser humano que existe ao lado, enxergar o sistema todo funcionando de uma forma ecológica. Eu acho que é ecológica quando eu digo, mas é num funcionamento gostoso, num funcionamento normal, assim, sabe? Perfeito. Eu acho que é isso. Vivi, muito obrigada por ter aceitado o convite, muito obrigada pela parceria com a Ouro Fino Saúde Animal. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por conseguir aí ser pecuarista, ser mãe, ser fisioterapeuta, porque eu sei que você morre de vontade aí de continuar fazendo suas culpulturas, né? Então, você é uma mulher que representa bem a força e todas essas belezas que envolvem o mundo feminino. Então, muito obrigada, viu, por compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço todo o carinho de vocês, viu? Porque eu acho que a gente... Eu falei, né, que assim, vocês... Parece que eu até me senti assim, ah, não sou isso tudo, não. Mas o que a gente vê que, assim, tem muitas mulheres que ainda têm medo deste mundo, né? Deste mundo da pecuária, deste mundo do agro, na verdade. Não é só na pecuária, assim como na agricultura também. Mas eu acho que, com jeitinho, com as nossas observações, com os nossos cuidados, tudo é possível. E agora tem o time de atendimento ao cliente compartilhando as dúvidas que chegaram pelos nossos canais. Oi, Ju! Oi, pessoal que está assistindo do Fino em Campo. Vim aqui compartilhar mais uma dúvida que chegou nos nossos canais de atendimento. E a dúvida que eu separei hoje é sobre silagem. O cliente quer saber qual a função da Silagicil. Para quem não sabe, a Silagicil é a nossa lona de poliameta, a nossa barreira de oxigênio, que deve ser colocada na última camada de compactação deste silo. Ela vai reduzir a perda de oxigênio do silo. A função da Silagicil é evitar a deterioração desta silagem, evitando o crescimento de fungos e leveduras. A gente vai ter uma melhor qualidade desta silagem e uma melhor produção dos animais. Essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta com mais Ouro Fino em Campo. E eu vou estar aqui, esperando por você. Tchau!